Logo depois, vamos dar início a obedição. Obrigado, presidente. Eu, não querendo argumentar em causa própria, e já argumentando, queria registrar que hoje, sendo o dia do idoso, eu queria pedir à Vossa Excelência que desse, como lido, o meu discurso sobre a importância de nós fazermos valer o Estatuto do Idoso, de nós batalharmos para que ele seja cumprido, principalmente no que diz respeito à violência contra o idoso em nosso país. Quero cumprimentar o presidente da Casa pela feliz iniciativa de convocar para amanhã uma sessão de debate pela manhã em comissão geral para que esse assunto seja tratado especificamente. Peço à Vossa Excelência que dê como lido, então, o meu pronunciamento. Muito obrigado, presidente Simão. Senhor presidente,